Ah, estou vendo que você está se esforçando no trabalho. Embora nem pareça trabalho aprender sobre uma criatura tão adorável quanto o lêmure de cauda anelada. Eu acho que teria tirado notas muito melhores na escola se lá tivesse menos álgebra e mais alpacas. Até aqui, trabalhamos muito com os animais de habitat. Mas agora é hora de aprender tudo sobre os animais de terrário. Vamos construir um terrário novinho. Já marquei uma área para o nosso novo terrário. Pode ir até lá. Maravilha! Vamos construir um novo terrário na lacuna que foi deixada. É só adicioná-lo à construção, como fizemos com o centro de pesquisa antes, e colocá-lo na lacuna. Perfeito! Agora vamos adotar um animal de terrário para colocar ali. Que tal um monstro de gila? Abra a sessão Troca de Terrários e adote um. Como fizemos com os animais de habitat, precisamos mandar o monstro de gila para o terrário. Clique em terrário para enviá-lo. Ao enviar um animal a um terrário, o lugar recebe automaticamente toda a preparação necessária. Mas isso não quer dizer que esteja pronto para o bichinho. Então, vamos dar uns toques finais. Vamos começar colocando alguns itens de enriquecimento. Clique no terrário para exibir o painel de informações. Bom, agora clique na aba Disposição. Hum, parece que por enquanto a gente só tem itens do nível de enriquecimento 1 desbloqueados. Não importa. Vamos usar pelo menos um deles para o monstro de gila. Como você já deve saber, dá para desbloquear mais níveis de enriquecimento, botando os veterinários para pesquisar. Também vamos ter que ajustar a temperatura e a umidade do terrário. Isso é importantíssimo para deixar o monstro de gila feliz e confortável. Clique na aba Clima. Aqui dá para ver os níveis desejados de temperatura e umidade para o monstro de gila. Você pode alterá-los ajustando os controles abaixo. Crie um lugar aconchegante para os bichos. Gostei de ver! Agora, por último, a gente só precisa configurar as diferentes janelas. Clique na aba Janelas. Você pode editar e personalizar cada uma das quatro janelas de um terrário. Elas podem ser fechadas e vazias ou ter um fundo bi e até tridimensional. Por que você não experimenta algumas dessas opções? Também temos um quadro educativo para terrários que você pode colocar para ensinar os visitantes sobre os animais. Vamos colocar um ali. Clique na aba Clima. 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 Assim como os quadros educativos e os alto-falantes que colocamos para os lêmures, você vai precisar associá-los ao monstro de Gila. Vamos lá. Que espetáculo! Agora os visitantes vão saber tudo sobre esse amiguinho peçonhento. Muito bem. Tenho um trabalhinho bem importante. Preciso que você aumente o número de espécies do zoológico. Para isso, você vai ter que adotar animais de hábitat e terrário. Ou seja, vai precisar construir mais hábitats e terrários para eles. Vamos lá. O tempo urge. Vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Que espetáculo! Agora os visitantes vão saber tudo sobre esse amiguinho peçonhento. Muito bem. Tenho um trabalhinho bem importante. Preciso que você aumente o número de espécies do zoológico. Para isso, você vai ter que adotar animais de hábitat e terrário. Ou seja, vai precisar construir mais hábitats e terrários para eles. Vamos lá. O tempo urge. Vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Eu vou dar uma conferida quando você estiver terminando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.